Fala galera, eu mesmo, Rainer Silva, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, vim trazer mais um unboxing, agora da estrutura mais queridinha de todas do mercado, a IPC EA135. Então hoje a gente vai fazer o unboxing da versão Lite da IPC EA135. Se você não sabe, já tem uma sequência de vídeos aqui no canal, que são vídeos sobre a linha Lite, dessa nova linha, desse novo modelo de estrutura, que é a versão Lite das máquinas da IPC. E o que é essa versão Lite? Vai acompanhando o vídeo aí que eu vou explicando o decorrer. Então bora começar a abrir essa criancinha aqui. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, quer entrar nesse mercado de higienização de estofados, já se inscreve aí, porque esse é o maior canal sobre higienização de estofados do mundo. E é o canal que mais tem conteúdo, que mais agrega valor a esse mercado. Então já se inscreve aí, já deixa o seu like nesse vídeo. E bora conhecer essa criança, vamos ver as diferenças que ela tem dessa versão pra versão anterior. E você vai acompanhar. A versão Lite de extratoras da IPC, ela foi uma linha pensada justamente pra trazer o melhor custo-benefício pra quem tá começando agora. Por exemplo, uma IPC A135 hoje, se você for comprar ela no preço normal, a padrão, você vai pagar aí entre R$3,500 a R$3,800 mais ou menos. Se você conseguir alguma promoção ou outra, você vai conseguir mais barato. Essa versão Lite, ela é uma versão que foi desenvolvida pra ter, em média, 10% a 15% de redução de preço. Então, na teoria, né, é uma máquina que era pra sair aí na faixa de R$3,000 ou até abaixo disso, tá? A gente vai ver nas lojas como é que vai ser. Ó, esse aqui é o filtro dela, o filtro de tecido, ó. Ele vem com essa estrutura aqui, que eu encaixo aqui dentro, mas é só uma estrutura pra ele fazer aspiração, tá? Então, esse filtro a gente usa quando vai fazer aspiração de sólidos. Se você não conhece uma extratora, ela funciona também como um aspirador de pó e também como um aspirador de água, né? E aí ela tem as funções ali pra fazer a higienização de estofados, certo? Então, esse aqui é o filtro de tecido, o filtro de pano pra aspiração de sólidos. Para nesse unboxing aqui, pra te lembrar que se você quer entrar no mercado de higienização de estofados, as inscrições pro SOS Método estão abertas e tá com a melhor condição de todos os tempos. Se você quer entrar nesse mercado, a melhor hora pra você entrar no treinamento e no mercado é agora. Então, eu vou te dar a oportunidade e te dar uma condição já mais vista dentro do SOS Método. Desce aqui na descrição desse vídeo ou lá nos comentários fixados, que eu vou deixar o link de cadastro no nosso treinamento, pra você se inscrever e fazer parte da maior família de higienizadores do mundo. São mais de 20 mil alunos e você pode fazer parte disso. Então, desce aí na descrição. Ó, vamos lá. Mangueira. Ela é igual a mangueira da IPC Lava Pro. Ela é uma mangueira que a estrutura são separadas. A mangueira pra aspiração de líquido e sólidos, ela é separada da mangueira de pulverização de água. Isso daqui é uma característica que foi feita pela IPC justamente pra melhorar a vedação dessa mangueira. Porque a outra mangueira, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ela era. A mangueira de água, ela passava junto aqui dentro, ó. Tá vendo? E isso daqui acaba gerando ali uma perca de pressão, porque acaba que isso aqui é um buraco e passa pressão de ar aqui por dentro também. Tá vendo? Já nessa nova mangueira, a mangueira de água, ela passa separado. E uma coisa que acontece muito, olha aqui pra você ver, ó. Essa aqui é a nossa estrutura de uso. Uma coisa que acontece muito é isso, ó. Tá vendo ali que acaba agarrando essa higieninha ali dentro? Nada demais. A gente só vai precisar limpar. Mas nessa mangueira isso já não vai acontecer. Então são prós e contras. Pode ter gente que vai gostar, tem gente que não. Isso daqui eu vejo como sim um benefício. Eu tenho essa preferência aqui, tá? Mas tem gente que não vai gostar e não tem problema, tá? As versões normais não vão deixar de existir. Essa aqui é só uma versão a mais pra ter um custo menor e que tem alguns benefícios, né? Mas aí tem um pouquinho de gostinho pessoal também. Ah, essa é a nossa oferta da Black Friday, né? Curso de higienização completo, destofados. Curso de impermeabilização de bônus. O método vende mais também pelo preço de 1. O arsenal também. Não, aí não. O suporte completo de um ano no WhatsApp. O método AGR. Ah, não. Fala o seguinte. Vou pegar todos os nossos 16 treinamentos e vou te vender então pelo preço de 1. Você vai poder se inscrever na nossa Black Friday em todos os nossos treinamentos pelo preço de 1 só. E aí, vou fazer o seguinte também. Vou te dar o acesso vitalício já então. Já que a gente... Vou te passar todos os nossos treinamentos. Mais de 16 treinamentos pelo preço de 1. E você vai levar o acesso vitalício então a todos eles. Pode ser? Assim eu acho que fica bacana, né? Você ainda vai poder parcelar em 12 vezes de R$29,82. Menos de uma pizza por mês pra mudar o seu futuro. Acho que tá bacana, né? E ter acesso pro resto da vida a todos os treinamentos. Tá esperando o que ainda? Você ainda não clicou em Saiba Mais aí? Clica em Saiba Mais, cara. Quero te ver lá dentro dos nossos treinamentos. Mais de 16 treinamentos. Vai, clica aí. Bocais aqui. Bocal de acrílico, padrão, né? Pra extração, né? De sujidade, de líquidos. Que é o bocal aqui com o gatilho. Ela teve um corte de acessório que é... Todos os acessórios de tapete que vinha pra fazer aspiração de tapete, de piso. De piso frio, eu falo, pra fazer pós-obra e tudo mais. Foram cortados aqueles acessórios justamente pra baixar o preço da máquina. E aqueles acessórios a gente só empilhava, só acumulava. Porque a gente não usa. Porque são acessórios que são pra piso, né? Tipo, piso, piso mesmo. Pra pós-obra. Pra aspirar pó, chão, de obra. E a gente não faz isso. Então, a maioria das pessoas que comprava, só deixava aquilo ali jogado de canto. Então, não fazia sentido. É melhor não vir mesmo. E a máquina ter um preço menor, né? É aqui um bocal com uma escovinha, bocal de canto. Acompanha aqui também um litro de IPC Soteco, limpador Soteco. Isso aqui é padrão. Vem todas as extratoras da IPC acompanham um. Aqui o manual com as travas da mangueira. E a IPC EA135. Tirar ela da caixa. Travar aqui que as travas vieram abertas. E aqui tá a nossa IPC EA135. Na sua versão light. Na extratora, o que mudou absolutamente nada em característica visual aqui por fora, né? Então, por fora, ela é a mesma máquina, mesmo recipiente, mesmo cabeçote, tudo. As únicas alterações que tiveram foram de motor, tá? Então, o motor dela teve uma leve alteração. Só que essa alteração, ela não gera nenhum prejuízo na máquina, tá? O motor dela, o poder de aspiração, na teoria, tá? Ele abaixou pra 170 metros cúbicos por hora. Só que, o que que acontece? Eu fiz um teste lá no meu Instagram. Tá lá no Instagram. Se você quiser ver esse teste, vai lá no meu Instagram que você vai ver. Eu fiz um teste na prática. E a gente testou esse motor com o motor antigo. E esse motor, ele aspira mais forte do que o motor anterior. E aí tem até essa característica da mangueira, que é a melhoria da pressão dela, né? Por não ter as vazões ali. Ela acaba tendo uma pressão melhor. Então, isso é uma melhoria. Então, ela abaixou ali. Se você for olhar nas características da máquina, ela vai ter uma pressão, um poder de aspiração ali menor. Só que, na prática, não se muda absolutamente nada. E esse motor teve uma melhoria. Ele é um motor mais resistente do que o motor anterior. Então, ele é um motor pra ter uma vida útil mais longa. E a bomba de água também teve todos os ajustes realizados pra não desarmar com facilidade. Como acontecia em alguns modelos, né? Como em algumas peças, acontecia muito. Mas, já foi ajustado isso daí, né? A gente sabe que foi. Mas aí, a gente vai testar na prática. Então, deixa eu montar toda ela aqui pra gente ver como é que vai ficar essa belezinha toda montada, né? Você já imaginou ter acesso a mais de 16 treinamentos? Todos os treinamentos completos. Melhor de tudo, ter acesso vitalício a esses 16 treinamentos, pagando preço de apenas um deles. É absurdo isso, né? Mas é o que eu fiz na Black Friday do SOS Meta. E sabe o que eu ainda fiz pra melhorar ainda mais essa opção? Eu vou te dar um desses aspiradores aqui, ó. Você comprando nessa oferta. É isso mesmo. Você vai ter a chance de ser sorteado, de ser contemplado com um desses aspiradores, se cadastrando nessa oferta do SOS Meta. Então, na Black Friday, você vai levar 16 treinamentos, pagando preço de um. R$297,00 à vista ou parcelando em até 12 vezes no cartão. E você ainda vai ter a chance de levar um IPC Eco Clean pra casa de forma totalmente gratuita. Basta aproveitar essa oferta e ainda mais tendo acesso vitalício pro resto da sua vida ter acesso a todos esses treinamentos. Já pensou? Só você clicar em Saiba Mais e vir pra dentro agora. Te vejo lá, hein? Ó, pra fazer a montagem, a gente vai pegar a mangueira de aspiração. Ó, a gente vê já que ela tem uma vedação melhor. O encaixe aqui, ó, ele é bem justo. Foi até adicionado uma borracha aqui, ó. Ele é bem justo, ó. Você vê quando ela vai entrar, ó. Então, ela fica muito bem pressionada aqui, muito bem vedada, justamente pra melhorar essa pressão de aspiração da máquina. E aí, ó, eu vou colocar aqui a mangueira de água, né, pra fazer a montagem dela. E aí, eu vou montar o bocal já lá na ponta da mangueira. Então, quando você comprar aí a sua extrator light, é só você fazer a montagem dessa maneira. E aí, já vou pegar a mangueira de água e já vou conectar aqui também. E aí, eu vou ir travando ela daqui pra trás, né, da frente pra trás. Vou travar aqui primeiro a mangueira de água. Travei a mangueira de água. Aí, eu venho aqui, ó, travo aqui na mangueira de aspiração, tá? E aí, é só você dar um espacinho aqui e coloca outra. Depois, você pode ir ajustando aí também a distância delas pra ficar bem dividido aí essas travas, tá? Aí, ela sobra aqui, ó, essa quantidade de mangueira aqui atrás. Mas aí, você pode pegar aqui, por exemplo, dar algumas voltas aqui na mangueira de aspiração. Só pra ela não ficar solta. E aí, encaixa aqui novamente. Só pra ela não ficar solta e não te atrapalhar ali. E aí, tá a mangueira encaixada aqui pelo lado de fora, né? E a máquina vai funcionar exatamente da mesma maneira. Montadinha, linda, bem vedada. E vai trabalhar, vai te entregar a mesma eficiência. E agora, com um custo ainda menor. E a eficiência garantida, ela vai te entregar a mesma na prática. Então, tá aí a nossa IPCA-135. Características de ficha técnica. No modelo de extrator IPCA-135, na versão light, ela acompanha uma mangueira de 2 metros, D32. Ela acompanha o rodo pré-estofados, que é o rodo bocal translúcido, onde você vai realizar o enxágue e extração das sujidades. Ela acompanha também o bico de canto, que é o bico fino pra você fazer a extração e aspiração de cantos, somente com a aspiração. Acompanha também o bico pré-estofados, que é esse bico com a frente reta, onde você não vai realizar enxágue, vai realizar apenas uma aspiração. E também acompanha esse bico que acompanha uma escova, pra também fazer a aspiração de sólidos, que estão soltos aí na extratora. Ela acompanha também o filtro de aspiração de sólidos, onde você vai colocar ele pra fazer a aspiração, onde você não for utilizar água pra enxágue e for aspirar apenas sólidos. Quando você for fazer a extração e limpeza de estofados, você vai utilizar o balde de 11 litros de recipiente de água, vai adicioná-lo dentro da sua extratora, adicionar a mangueira dentro do recipiente de água, e aí é só vedar a máquina pra começar o seu trabalho de higienização. E ela acompanha também um limpador IPC, um detergente pra extratoras em todas as máquinas da IPC. Na versão light, ela tem as duas tensões, 127 e 220. A sua potência é de 1200 watts em ambas as voltagens. Ela tem um tanque total de 35,5 litros, com 14 litros utilizáveis. O poder de aspiração da máquina é de 170 metros cúbicos por hora. A vazão da bomba de água é de 600 ml por minuto. O tanque de solução, ou onde você vai utilizar a água limpa pra enxágue, é de 11 litros utilizáveis. E a máquina tem um peso bruto de 17,6 kg. Então, finalizado aqui esse unboxing, o que você achou dessa maravilha aqui? Quer ver vídeos com ela na prática, pra ver se realmente ela funciona igual? Eu já utilizei os outros modelos light, e tanto o aspirador quanto a Lava Pro saíram iguais às máquinas tradicionais. Será que essa daqui vai ser a mesma coisa? Se você quiser ver vídeo com ela na prática, já deixa o seu comentário aí. E qual a curiosidade que você tem sobre essa máquina aqui? Comenta aí abaixo desse vídeo pra mim saber e trazer mais vídeos aqui pro canal. Se você curtiu esse vídeo aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. E é nóis! Valeu, até o próximo vídeo!